Acho que ela sempre teve superpoderes. Eu nem tinha chegado e já falava comigo por telepatia. Sua voz tinha o poder de me fazer dormir. Quando me viu pela primeira vez, abriu um sorrisão que iluminou tudo. Aí tive certeza, era superpoderosa. Transformou o remédio amargo em poção mágica. Curou o joelho ralado com o sopro. Ensinou certo e errado com o olhar e fez choro desaparecer com o colo. Minha mãe me protege, me ensina e me ama até o infinito. É tão poderosa que por mim podia virar filme ou game. E essa é demais. Parabéns mamães, as primeiras especialistas em bem-estar de nossas vidas.